E a mulher só tem desejo, depois que eu engravidar E a coisa que eu não desejo é cantar em Caruaru Eu não vim beber de tu, vim aqui para cantar Esse é o meu sonho, não é brincadeira não Em um ralento é tombarão, em que sorrir vida é no mar Meu amigo de ação, chame um rapaz do som Ficofone numa ponta, querendo é a rir Esse negócio do som, está com medo de rir Eu não sei se ele está rindo ou está querendo assombrar É o pedestal, está ruim, mas ele está acolchando Ajeitando, catupando, esse gol já vai chegando Ele já está pendurando e eu pendurando também Esse jeito não está bem, vai chegando para a festa E ele vai, e ele vem, e ele vem, e ele vai Se não fica, ele vai, se não presta, que ele vai Da minha frente não sai, agora o rapaz mudou A rama se moladou e esta planta é bacana E eu era ser e eu sou, e eu sou você E eu era da noite, eu quem não se espera Se eu perigo voar Mas eu sou direta, pera, depois que cai a parede Menino, me renda a rede, que é pra mãe se apoiar E aqui nós maté a sede, cantam versos de repente Banda aqui, dá lá no frente, a outra o caba não dá Corra aí na minha frente, que eu vou do mesmo jeito Que você tem o direito de também me arrastar E eu aqui tô satisfeito, nessa nossa brincadeira Eu lavo um pouco de carreira, que eu não canto de rabais A merda de barreira, não é brincadeira não E derramando no trilhão, e a água corre pra lá Eu perco o pé, eu tô na mão, eu pego a mão, eu tô no pé E que eu vou mostrar como é, e canto minha de jantar Eu tô açúcar no café, eu nunca fando no açúcar Delóio, foda de nunca, que eu tenho ideia de pé É do cabelo, tô peruca, da peruca, do cabelo Tu picolé, dar um gelo na hora de fabricar Eu corto a galinha, não no velo, eu tô no velo na linha E o gado, você pega a galinha, como é que vai na morada Eu pego a tua, eu dou na minha, pega a minha, tô na rua Eu pego o prédio, tô na rua, e mando você morar Eu corto o sol, me deu na lua, eu pego a lua, eu dou no sol E corta a risca no osor, me deixa o peixe de gantar Eu troco a cama, não é só o tempo, não é só na cama Eu troco o rádio, não pra cama, pra quem vem apresentar E a poeira, eu dou na lama, minha lama, eu dou na poeira Eu boto o café na chaleira, eu deixo o peixe de gantar É na segunda, na terceira, na terceira, na segunda É na Maria Raimunda, de tudo que vem pra cá Eu tô na costa, é na cacunda, é na cacunda Eu sou na costa, quando o barra se encosta É com o coquistão pra contar Eu vou lutar nas tuas costas, nessa nossa diversão Quando eu padeiro, tá na mama e com vontade de falar Eu pego o pão do caixão e se tiver, não te dá, venha Mas se não aguenta além, não venha mal perrear E Nossa Senhora da Penha, da Virgem, da Conceição Me aperto na minha mão e pra barra não me pegar Boto o moco, meu caixão, meu caixão Boto o moco, meu navio, o aeroporto e o avião barrocar Eu pinto aqui, que o conforto é ruim, que a fundo é bom Minha gente corta do som, muita maneira de falar Menina, conta pra tromba, dá beijo namorado Depois de ficar colado, sem ver a marca Da estrada pro caminho Ela pintou um pouquinho, mas depois vai se falar Amiga, meu amiguinho, você canta, eu também canta Da minha porta, eu garanto, vai mandioca pra lá E aqui, eu canto pro canto, nessa nossa brincadeira E eu sou canto na carreira e você rama, acompanha Me tem arma, nem tempera, nem tempera, nem delama Que é o cantador de fama, quando chega pra cantar E o cantador reclama, quando canta improviso Teu rama do paraíso, me dá pra gente cantar E de você, eu preciso, eu posso cantar com barra massa Desde o tempo de criança, com a minha vida toda Eu canto pedo na aliança, na aliança Eu tô no pedo, o cantador me faz medo Quando eu pego, é que tá lascado Eu canto a panela no pedo, bato o pedo na panela E o caba, tô na favela, e é depois que se lasca E pra mim, pra tu, e pra ela, pra mim, pra tu, e também E você canta, você vem, e você chega, você fala E o milho sou da ferente, depois que tá machucado E eu também, colega amado, tô fando pra derramar É tudo, é mina, é tenter nada, é tenter nada É banda quina, homem, mulher e menina E a mina, o motor e na hora Bota o ouro para a mina, pera a mina Bota o ouro, pega a vaca Delo touro, meu recante dá a mão Vem, é da vaca, para o touro, é da quina Para o nada, tem teto, tá tentado Agora eu vou arrojar Eu tô na feira, não dá tarde, não dá cara Eu sou na feira, e a moleca anda na luteira Quer barra, poça, agarrada Vem, é na chã, é na ladeira, na ladeira E é na chã, e é de tarde, vem manhã E é na hora que chegar Eu na pera, na romã, na romã, eu sou na pera e a moça é grande a sobeira, sem defesa o cidadão. Eu tô subindo uma ladeira, com barra, que é meu parceiro, cada um com um pandeiro, nessa vida de cantar. Na terraça, no pandeiro, no pandeiro, na terraça, um caminhão, cê tem marcha, tudo é que vai viajar. E na padaria, no racha, na turmaixa, padaria, troca a noite, todo dia, quando você se becar. Eu no pano, na rodinha, na rodinha, sou no pano e a água, sou sajucano, se a torneira derramar. Eu tô com o peito, eu não tô voltando pelo meio, tá com o cinto, eu sei, mando vocês me contarem. Mas tô aqui outra vez, tô cantando a maturinha, ela deixa derramar suor e a gringueira caminar. Eu que peraço, eu me morroio, Jesus, o pé do ladrão, e a vida, Deus, o sinal, e tudo, e você não dá. E falta coisa no chão, eu canto as coisas do céu, e a cabeça e o chapéu na hora que eu vou cantar. Filho, você está lá no céu, e você vai falar na terra, quando eu entro nessa terra, eu só entro para lá. Eu tô saudade, eu tô na guerra, eu tô na guerra, eu tô na guerra, eu tô na verdade, eu tô agarrado, porque não é só pra cantar. Eu tô de linha, eu tô de lado, tô de lado, tô de frente, eu tava com dor de dentro, e não só queda no lugar. Tá na terra, na semente, na semente, e é na praça, e no serrota, e na serra, e na padeira, e no serra. E não partiu, só na serra, só na serra, não partiu, na hora do desafio, eu não abro pra ordenar. No riacho, só no rio, só no rio, no riacho, e até a marco, e a escada, e quem souber cantar. Ela é o ensino, tu imagens, eu me aviso, barra a mão, se você tem, ela lembra, isso é coisa boa, eu vou mostrar. Na barriga, na criança, na criança, na barriga, quem sabe, porque um gira, ele começa a se constar. E isso aqui é a cantiga, a gente acaba, a gente diz, cantar no peito, e um xing, e um xing, e um pé no ar. Eu tô cantando, salindo, bota, cantiga pra fora, que hoje, comecei agora, cantar, vou te palestrar. E a cantiga, e aí é o peito, pra rio, pra você, e você recarar, achei, mas só que isso é uma hora. Não vou botar a terceira, que a planta é de ninguém, tem cantor, cantando o trem, e um caba para arrastar. O nome tem, se ele tem, e essa é a professora, e ela é a defensora da cultura popular. Essa é a professora, com sua saia comprida, mas na casa tem comigo, o caba se enfatado. A entrada na avenida, na avenida, na entrada, e a do boca, na tocada, é na hora de fabricar. Na canoa, na vangada, na vangada, e na canoa, e a do boca, e o arroz, peraí, que eu vou andar. E é pra você nem dizer, não limita, que o menino.